CP, cadê os vídeos? Só tô vendo short e vídeo de jogo? Cadê os vlogs? Fala, galera do YouTube! Trazer um vídeo aqui rapidinho pra explicar pra vocês o que tá acontecendo no canal. A gente sabe que essa geração de hoje em dia não querem vídeos longos, né? A gente tem que se adaptar. Eu não gosto de vídeo curto, eu gosto de falar de uma coisa e não voltar mais a falar dela. Mas, a galera de hoje em dia só gosta de vídeo curto, né? A gente sabe que vídeo longo não vai dar visualização, a gente sabe que vídeo longo é o final, né? Você vai ter que se adaptar. Trazer os vídeos mais compactos possíveis com mais informação. Essa que é a tendência. Então, vamos tentar adequar. Então, devido a isso, eu tô trazendo algumas modificações no canal. Vai sair no canal todo dia vídeo, todo dia você vai ter vídeo no canal. Só que vai sair mais shorts do que vídeo. Vai ser sempre assim, ó. Dois shorts e um vídeo. Dois shorts e um vídeo, tá? Por que que eu tô fazendo isso? Eu vou dedicar mais atenção aos shorts e também mais atenção ao TikTok, tá? Então, vou ter agora também TikTok no canal e... Claro, TikTok não é desse canal, é do outro. E vai ter vídeo no TikTok e vai ter vídeo de shorts, beleza? Então, eu vou deixar o link do TikTok aí pra vocês. Então, essas mudanças vão acontecer. Outra mudança que vai acontecer vai ser na área de games. Os games não estão dando visualização, pessoal. Você, infelizmente, não tá compensando fazer gameplay, né? Porque você gasta muito tempo, muita dedicação, muita estrutura. E no final, você não tem retorno. Então, eu não vou fazer mais vídeo de gameplay, principalmente dos jogos de console. Os jogos de console, eu não vou fazer. Inclusive, eu vou jogar o último jogo que eu vou trazer pro canal, que é o Rising of Ronin, que é o Ascensão do Ronin. Vai ser o último jogo que eu vou jogar no console. Depois disso, eu vou vender meu console, tá? Vou pegar essa grana e vou comprar uma placa-mãe, que eu tô precisando, um processador e uma placa-mãe. Beleza? Então, não vai ter jogo de console. Vai ter jogo só de PC aqui no canal. Só jogo de PC. Eu vou me dedicar também aos jogos índios, tá? E aos jogos de PC, tá? Então, eu tenho uma placa muito boa. Dá pra rodar os jogos de PC tranquilamente. Então, a gente vai dedicar mais aos jogos de PC. E os jogos de console, eu vou abandonar. CP, é uma pergunta que muita gente me fala. O que vale a pena investir? No console ou no PC? Então, vamos lá. Graças a Deus, as placas de vídeo abaixaram o preço, né? Você pega, por exemplo, uma... Antigamente, uma 30, 80 custava 20 mil reais. Não, agora não. Nós temos uma 40, 80 custando aí 5 mil. Então, claro, aquelas 40, 80 de entrada, né? Tem 40, 80 mais caro também, que tem luzinha, que tem neon, chega até uns 9 mil, né? Mas tem 40, 90 barato aí, tá? 40, 80, 40, 90, né? Então, são placas que abaixaram bem o preço. Se você pegar uma 40, 70, tu vai ficar de boa. Vai jogar 4K, top de linha. Então, as placas de vídeo estão baixando o custo, tá? Os consoles que vão sair nesse ano, vai sair o console, né? Playstation 5 Pro, né? Slim, perdão, Slim. E vai sair também o Xbox novo e também o novo Nintendo, tá? O Nintendo praticamente não mudou quase nada. Na estrutura, não. É a mesma coisa do Nintendo, com mudança na tela e tal. E vai ter também os jogos de Xbox, né? Mas, na prática, os jogos, tanto exceto da Nintendo, mas os jogos do Playstation e os jogos do Xbox, a tendência é que cheguem no PC, né? Nós temos God of War no PC, né? Teve ali outros jogos que saíram exclusivos para o console, estão chegando no PC. Inclusive, os jogos exclusivos da Xbox estão indo para o Playstation, tá? Então, a tendência é que os jogos sejam compartilhados. Então, provavelmente, a exclusividade que vai ter no jogo é temporária. Por isso, eu vou investir no PC. Por quê? Porque eu imagino que o jogo do Playstation um dia vai chegar no PC. Pode demorar um ano, dois anos, mas vai chegar lá, tá? E, claro, rodando melhor, porque no PC roda melhor, né? Então, a tendência é que todos os jogos virem para o PC. Pode demorar um pouco, mas vai chegar, tá? Então, eu vou investir apenas no PC, tá? E também dar ênfase nos jogos em índice, beleza? Eu vou me focar também bastante nos jogos da Game Pass, porque são jogos gratuitos para mim, porque eu tenho assinatura, tá? E vou vender os meus consoles. Já vendi todos os meus consoles, vendi Xbox, tá? Playstation. E agora eu vou vender o meu Playstation 5, porque eu vou ficar somente com o PC, beleza? Então, essas aí são algumas mudanças no canal. Eu acho que vai ficar mais dinâmico, né? Vai ter vídeo todo dia, tá? Então, as pessoas estão sentindo falta de vídeo. Poxa, eu produzo um ou dois vídeos todos os dias no canal TecP News. Um vídeo de game e um vídeo de vlog, tá? Então, essa semana mesmo e a semana que vem tem vídeo todo dia. Só que vai ter vlog, tá? Vai ter um vlog e dois shorts, tá? Porque tem gente que considera os shorts como se não fosse um vídeo. Para mim é um vídeo, tá, pessoal? Então, vai ter shorts também. Então, é um vídeo e dois shorts. Então, a média de vídeo no canal vai diminuir, porque vai ter muitos shorts. Vai ter vídeo todo dia, só que vai ter mais shorts do que vídeo, tá? Então, vai ser um vídeo a cada quatro dias ou três dias, mas vai ter shorts que vai entrar para substituir o vídeo, tá bom? E também tem vídeo no TikTok. Vou deixar o link aí na descrição. Essas são as mudanças básicas que vão ter no canal. Mas não se preocupe. Para quem é que gosta aí, porque meu canal é muito eclético, né? Tem várias áreas. Vai sair vídeo para todo mundo, tá? Vai ser vídeo de construção, vídeo de compressor, de pintura, vídeo de mexer com elétrica, vídeo de fotovoltaica, vídeo de cachorro, vídeo de videogame, vai sair vídeo de culinária. Tem uma galera até que fala comigo. Você tem que escolher um nicho. Você tem que escolher um nicho. Por que eu não escolho nicho? Porque o meu objetivo no YouTube não é bombar o meu canal. O meu objetivo é trazer aquilo que eu gosto de fazer. É trazer tudo que eu faço. Se eu fosse um nicho só, eu não ia conseguir trazer as outras coisas. É por isso que eu fiz vários conteúdos dentro do canal, porque o que mais eu quero fazer no canal do YouTube é divulgar o meu trabalho, tá? E essa aí é a minha meta número 1, tá? Beleza? Então, vai ter essas mudanças. E eu espero que vocês gostem do novo canal TechP News. E eu queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo, que está gostando do material. Não deixe aí de deixar o seu like, deixar o seu comentário. O seu comentário é muito importante para o meu crescimento, tá bom? Muito obrigado mesmo. E fique aí com esse ano aí que vai ser muito legal. Vídeo todo dia de game, vídeo todo dia aí de coisas interessantes, vlogs, né? Muito review. Vai ter muita coisa. Espero que vocês gostem mesmo. Valeu, grande abraço, até a próxima e fui!